Olha como ela passa, deixa as minha amiga louca Ela sabe incomodar, me deixa com água na boca Olha como ela passa, deixa as minha amiga louca Ela sabe incomodar, me deixa com água na boca Ela é toda diferente, até no seu jeito de andar Seu sorriso é reluzente, olha como ela tá Passou do batom vermelho, prefiro um passão gloss Tá cansada da Lacoste, prefiro algo gloss A marquinha me destaca, deixou ela elegante De salto alto ela arrasa, as amigas do rasante Olha como ela passa, deixa as minha amiga louca Ela estaca, deixa com água na boca Entendeu a senha 2021? Eu tenho juntamente com meu parceiro menor da DS Ô minha preta, tô partindo eu vou em busca da melhora Se deserta na beira Vai entrar pra Fernando de Noronha Não vou filmado, eu e quatro aliados É porca de escola, nós sempre quero culpado Vou girar com o pé nossa, se tá fortemente armado A lojinha escala, patro, fuzil pro assalto Bilhete na proteção, Jesus completa a blindagem Se for minha hora eu vou, se não for ninguém me abate Maloqueiro, sofredor, criado a comunidade Sabe lidar com o amor, sabe lidar com a maldade Ô minha preta, tô partindo eu vou em busca da melhora Se deserta na beira, vai ligada pra Fernando de Noronha Ô minha preta, tô partindo eu vou em busca da melhora Se deserta na beira, vai ligada pra Fernando de Noronha Calma, vai filho Vou sacada, mata, a mil cilindrada Imade danada na quebrada Ela está porrada e a pepeca molhada Quer andar no foguetão da nasda S mil sem placa, branca azul cromada Mexeu com o coração da savala O bico embaça Mas não arruma nada Porque pra potente não dá falha Tô desaforado Com a tanou de pataco E as piscinárias Enxergo meu saco Eu vou mandar a mala E os menores em tocar A bichuda que acabou de pinar Eu vou sacada Armada A mil cilindrada Imade danada na quebrada Ela está cruzada A pepeca molhada Quem anda no foguetão